Me equivoquei. Quem fala hoje aí no Corinthians? Pois é, pelo menos não me chamou de Thiago com H, né Fabiola? Já tudo bem. Então hoje quem vai dar entrevista coletiva para os jornalistas será o Luca, o atacante Luca, o tupanzinho dessa geração, o atacante que entra, tem sido o talismã do Corinthians, fez aquele gol no finalzinho, fez um belo gol contra o Atlético Mineiro, fez aquele gol no finalzinho, o gol da vitória contra o Curitiba em Itaquera. Estávamos lá, né Fabiola? No dia seguinte também eu vi você falando um pouquinho sobre o Fernando Prazo, o Palmeiras também estávamos lá. Vamos mostrar mais um pouquinho, porque o Tite teve aquele ano sabático, ele passou um tempo no leste europeu, e aí às vezes os jornalistas ficam brincando de tentar adivinhar onde ele aprendeu cada tipo de treino. Hoje ele separou, fez num campo treino só de defesa, em outro campo treino só de ataque. Aí os jornalistas disseram, bom, ali é o treino tcheco, aqui é o treino eslovaco, agora ele juntou, é um treino de ataque, mas ele juntou os jogadores, o Ercim Moraes está mostrando para a gente, são os jogadores titulares, menos os jogadores, claro, que estão na seleção brasileira, Cássio Gil, Elias e Renato Augusto. São jogadas de bola parada, sem defesa, é um time só, e é só posicionamento que o Tite fica treinando. A gente vê o Tite está em primeiro plano, é o cara que está mais pertinho da gente, com os braços para trás, agora descruzou. O interessante é que às vezes a bola é rebatida, volta para o Tite, e ele mesmo recoloca em jogo. O Tite foi um grande jogador, era muito bom com a bola nos pés, e aí ele participa às vezes do treino também. Tite faceirinho, como ele gosta de dizer quando ele é elogiado, esse é um elogio que ele gosta. Seguinte, amanhã, aqui mesmo no centro de treinamento, o Corinthians vai enfrentar num jogo treino, o RB Brasil. Esse é um jogo que o Tite considera interessante, embora seja apenas um jogo treino, não é nem um amistoso, é um jogo treino, não tem uniforme nem nada. Esse mesmo uniforme que eles estão usando agora para treinar, é o uniforme que eles vão usar amanhã para jogar. Ele acha muito importante, porque tem esse espaço grande com os jogos das eliminatórias, o Corinthians vai voltar a jogar agora, só na próxima quinta-feira, esse jogo contra o Vasco, que a gente está falando tanto. Ele quer dar ritmo de jogo a alguns jogadores, jogadores que vêm sendo titulares, e jogadores que podem voltar a ser titulares. O Bruno Henrique tem ficado no banco, ele sofreu uma lesão, mas tem ficado no banco já nas últimas três ou quatro rodadas. O Fagner ficou no banco nas últimas duas rodadas, assim como o Wendel, mas não entraram em campo, ele se tem treinado com bola normalmente. O Fagner ficou, se não me engano, seis partidas lesionado em recuperação. Agora ele tem sido uma opção no banco de reservas, mas é um jogador que o Tite gosta muito, é um jogador que teve experiência, inclusive, jogando em São Januário. E o Tite quer que esses jogadores sintam o clima de jogo. Enfrentar um jogo, mesmo sem pressão, um jogo treino, pelo menos tem as mesmas regras, o mesmo ritmo de um jogo valendo pontos no Campeonato Brasileiro. Essa é a intenção do Tite, que pediu esse jogo, que será realizado amanhã, portanto, aqui mesmo. A gente está tranquilo, sem muita pressa. O que é que vai falar? É o Luka, como a gente disse. O Luka está ali, treinando com bola, sendo comandado pelo Tite. O Corinthians, então, aliás, já contei para você, Fabio, que o Corinthians está fazendo promoção. Como o Corinthians acredita, embora não fale abertamente, que será campeão com antecedência, se não contra o Vasco, depois tem o jogo contra o São Paulo, ainda tem o Sport e o Havaí, o último jogo do Corinthians, quando já começa a preparar uma festa. Mas isso não é divulgado, essa é uma informação de bastidores. Que a gente chegou nela pelo seguinte. O Corinthians, pelos seus pacotes de sócio-torcedor, ele vende também vagas para estacionamento, em alguns pacotes de sócio-torcedor. E essas vagas não estão sendo vendidas. Então a gente desconfiou que haveria, seria realizada uma festa no estacionamento. O Corinthians não confirma, mas nos bastidores se fala que, caso o Corinthians confirme esse título, como todo mundo acredita, o espaço de estacionamento será usado para uma confraternização entre torcedores. Não sei se vai ser churrasco, não sei se vai ter música ao vivo, mas o Corinthians já pensa, sim, em uma espécie de festa, com expensa também em ter, na quinta-feira que vem, telões. Isso depende de uma autorização da Polícia Militar. Quinta-feira que vem, no estádio do Corinthians, telões, para que o torcedor possa acompanhar Corinthians e Vasco. O jogo será no Rio de Janeiro, mas o torcedor que for a Itaquera poderá ver o jogo em telões. Só que no mesmo dia, no mesmo horário, tem o jogo de São Paulo. O São Paulo joga no estádio do Morumbi, zona sul da cidade. O Corinthians joga no extremo da zona leste, em Itaquera. Mesmo assim, a Polícia Militar faz ressalvas. Afinal de contas, os torcedores se deslocam, pegam transporte público, podem se encontrar em grandes estações de metrô. Mas existe, sim, a possibilidade do Corinthians realizar esse evento na próxima quinta-feira. Quem não puder ir ao Rio de Janeiro e quiserem se encontrar com muitos outros torcedores para acompanhar o jogo, que pode ser o jogo do título, o Corinthians, então, prepara esses eventos para o torcedor corintiano, que já começa a gritar é campeão nas partidas do time. Fabiola. Muito obrigada, Thiago Oliveira.